And the answer to all my dreams You're my sun, my moon, my guiding star My kind of wonderful, that's what you are Diretor-geral da Terex, Rels Rosa, muito feliz hoje, levando o prêmio ouro pra casa, né Rels? Como é que estão? É um momento muito importante para nós, toda a equipe da empresa que tem colaborado para que esse momento fosse possível. E agora a Terex é de Cachoeirinha e está expandindo agora essas operações? Sim, no mês de março nós participamos do lançamento da cerimônia de retomada do Distrito Industrial da Ford, com um novo empreendimento numa área de 50 hectares, que visa sustentar o crescimento das operações da empresa na América Latina e no mundo. Então, para o telespectador, o que é a Terex? Quem é a Terex? Como é que foi? Como é que vocês começaram? Conta um pouquinho da história. A Terex é uma empresa multinacional americana com atuação hoje em todo o mundo. São segmentos de construção que a empresa atua, de construção de estrada, de plataformas aéreas, equipamentos de processamento de materiais, enfim, guindastes, equipamentos voltados à infraestrutura e à construção e da base que faz o desenvolvimento do país. O mercado para vocês está muito bom? Este ano em especial, o Brasil particularmente tem revelado um crescimento bastante bom e a expectativa com a série de projetos que nós vemos e visualizamos para os próximos anos é que esses números ainda se tornem mais positivos. Quantos colaboradores tem a Terex? A empresa tem hoje aqui 250 em Cachoeirinha e a ideia com esse novo empreendimento em Guaíba é expandir esse número. A expectativa positiva, então, agora para o ano que vem? Sem sombra de dúvida. A empresa espera continuar crescendo e agora com o Troféu Ouro tem uma base ainda mais sólida para sustentar esse crescimento. É um estímulo maior, então, para vocês esse troféu? Sem dúvida. E a jornada para o Diamante já começou. Estamos desafiando toda a equipe para nos próximos anos. Quem sabe em 2011 nós já estarmos aqui, quem sabe, batalhando pelo Diamante de novo. Terex, aqui numa concentração, a gente recebeu o prêmio do PGQP. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o Gilvan Pereira, que é diretor de vendas, marketing e pós-vendas da Terex, hoje recebendo o prêmio Ouro no PGQP. A que vocês atribuem, então, esse sucesso de hoje aqui, Gilvan? Eu acho que, primeiramente, as pessoas. Nós temos grata satisfação de trabalhar com uma equipe maravilhosa. A confiança dos nossos clientes, que nos apoiaram ao longo de toda essa trajetória. O PGQP, ele marca uma trajetória de pequenas etapas, de grandes avanços. E eles têm nos ajudado muito. E, com certeza, a persistência de todos na caminhada. É uma caminhada longa, principalmente quando a gente olha para trás, desde a conquista da medalha de bronze lá atrás. Foram vários anos de trabalho até chegarmos a esse momento. E a gente olha para ele como o início de uma nova jornada. A caminhada para o troféu diamante, a caminhada ao prêmio nacional da qualidade e, principalmente, de bem servir aos nossos clientes. São 250 colaboradores? 260, se eu não estou equivocado. E com a grata satisfação também de investimentos novos anunciados. A planta de Guaíba, a ampliação para 650 colaboradores novos na planta. Um investimento em torno de 150 milhões de reais. Ou seja, também vindo marcar as conquistas que o Troféu Ouro também assinala. A sede hoje fica em Cachoeirinha, né? É a sede internacional. A sede da corporação fica em Westport, em Connecticut, nos Estados Unidos. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês aí. E, novamente, um abraço forte aos nossos colaboradores e aos nossos clientes. Cumprimento, Gilberto. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom. Ao meu lado está o diretor administrativo e financeiro da Terex, o Alexandre Tullini, nessa concentração aqui no PGQP, antes de receber esse prêmio ouro. É o prêmio ouro que vocês recebem hoje. É o prêmio ouro. É com satisfação que a gente está recebendo todos esses convidados aqui. Foi um trabalho bem difícil, um desafio que muitos não acreditavam que seria possível. Nós conseguimos o ouro e já vamos, a partir de hoje, anunciar a busca pelo diamante. Como é que foram esses trabalhos para conseguir hoje o troféu ouro aqui? É um trabalho que vem crescendo ano após ano. A gente, de fato, acredita que o modelo de excelência e gestão do programa Gaúcho de Qualidade é um modelo que traz muitos benefícios para as indústrias. Então, a gente vem seguindo essa trilha desde 2005, cada ano conquistando um novo degrau até chegar no ouro. A partir de agora, os desafios já são maiores. a gente passa a competir nesse prêmio com empresas a nível nacional. Mas sempre acreditando que isso traz retorno em termos de resultado, melhor ambiente de trabalho e melhor gestão para o negócio. O objetivo é atingido hoje, então. Sem dúvida nenhuma. Cumprimentos. Tudo de bom. Obrigado. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Ron Stockwell, que é diretor em Connecticut, da Terex. É bom ter você aqui nesse TV show. Obrigado. Eu aprecio a convite. É uma honra de estar aqui. Conte um pouco sobre a empresa nos Estados Unidos. Bom, basicamente, em Westbrook, Connecticut, isso é apenas a nossa headquarters. Não há fabricação lá. A nossa fabricação está colocada globalmente em todo o mundo, e nós precisamos estar colocados onde nossos clientes estão. Então, obviamente, o Brasil é um mercado crescente, e isso é um lugar importante para nós. E como você sente hoje para conseguir essa honra? É tremendo. A equipe tem feito um ótimo trabalho em atingir os diferentes níveis no sistema de qualidade, de bronze até silver, e agora, este ano, atingindo gold em tão curto período de tempo, em cinco anos. Isso é um ótimo atingimento. E quando você vai ficar aqui em Porto Alegre? Até o fim desta semana. Eu vim aqui no mês passado, então estou aqui por duas semanas. E você gostou da nossa cidade? Foi ótimo, foi brilhante. Eu tive um bom dia agradável, tive a chance de fazer um sítio de vista, e estou ansioso para vir ao fim de setembro e no início de outubro. Obrigada pela entrevista, Ron. Obrigada. Obrigada. Eu tenho o prazer de conversar agora com a Raíssa Zanella, que é gerente de engenharia de manufatura e qualidade da Terex. Hoje recebendo o prêmio ouro do PGQP. Estás feliz hoje, né, Raíssa? Bastante feliz. Bom, isso já faz parte de um projeto, de uma grande caminhada que a gente tem feito, né. A gente já tem a certeza que estávamos indo no caminho certo, porém o prêmio é uma afirmação disso, né. É importante mesmo ver que está todo mundo engajado e todo mundo na mesma vibração aí, na mesma sintonia. Serve de estímulo, então, esse prêmio? Com certeza. Agora queremos o diamante. Como é que vão funcionar os trabalhos, então, daqui pra frente? Tão forte quanto foram os para o ouro, né. Mas a gente já tem tido bons resultados, né, além desse prêmio. Parabéns pelo trabalho. Uma boa festa. Muito obrigada. Tenho o prazer de conversar agora com o Réus Rosa, que recebeu o troféu ouro hoje no prêmio de qualidade Rio Grande do Sul. Qual a emoção de ter ganhado esse prêmio? A emoção é indescritível. É uma satisfação enorme nós termos o reconhecimento do PNJQP através do troféu ouro. O resultado do trabalho, muita dedicação de toda a nossa equipe que está aqui comemorando e compartilhando esse momento conosco. E a torcida hoje estava grande? Estava. O pessoal totalmente empenhado, totalmente motivado, mostrando a energia que essa turma tem e essa energia que faz a diferença e que faz a nossa empresa ir pra frente. Muito obrigada. Parabéns e sucesso pra vocês. Obrigado.